Tá filmando? Gravando? Gravando. Gravando mesmo? Gravando. A coisa tá feia, faça o senido maior. Não tava muito bom, tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. A coisa tá preta, quem não for filho de Deus, tá na unha do inimigo. Aqui esse nome não entra. Deus, o capeta existe, o satanás existe. O que é isso? Eu vou falar agora, eu não sei o que essa palavra significa, mas é chique. Isso é apenas um teaser do que vai... O que é teaser? Eu sei lá, se é o chinês, se é o caralho, eu não sei, mano. Eu não sei, eu não sei. Isso é apenas um teaser agregando valor ao que será o baixo nejo. Um novo conceito. Uma nova forma. Agregando. Você tá feliz? Eu tô. Você ficou feliz antes de ver? Pode deixar ouvir a chuchu. A chuchu volta novo. E aquele álcool canforado vai pra beber também, mano? Oi, Jeff. Boa? Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.